Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que sejam bem. Hoje eu vou fazer uns docinhos aqui. Aliás, não são docinhos, são três coisas. Vou fazer brownie, vou fazer donuts, na verdade o William vai fazer, né, não sou eu. O William vai fazer donuts e eu vou fazer aqui um bolo. A Leane e o Diego vão fazer nove meses de casado. E aí o Diego me encomendou ontem. Fui na rua ontem, comprei as coisas, tá bom? Aí eu comecei a fazer agora. Já fiz o brigadeiro porque não tem segredo de já mostrar pra vocês um milhão de vezes como é que eu faço o brigadeiro. Aí eu já fiz aqui, ó. Tá lindo, vou já mostrar pra vocês. E aí eu vou botar pra gelar. E aí, gente, eu vou fazer um bolinho. Vocês vão ver como é que vai ficar. Eu esqueci como que é o nome do bolo, mas é aquele que tem um bonequinho assim que parece um R, sabe? Que tem frasezinhas, então tentarei fazer um bolo desse. Aí eu comprei uma forma, falei pro Diego, né, ele deu dinheiro pra comprar. Porque é uma forma menorzinha, né, porque tem que ser um bolo menorzinho porque é só eles dois. Vamos ver se vai dar certo, né, pra vocês colocarem a frasezinha assim no bolo. Enfim, essa forminha aqui, gente, foi R$21,00. Eu não sei, eu joguei fora ontem, eu não sei o tamanho dela. Achei que o papelzinho tava ali ainda, mas não tá, gente. Mas eu comprei essa forma aqui, ela é pequenininha, ó. Ela é menor que uma mão. Gente, acabou a energia daqui de casa. Enfim, gente, e aí vou fazer esse bolinho. Eu ia fazer agora, mas acabou a energia, né? O forno não vai funcionar. Então eu já tenho que buscar a hora. Eu aproveito e vou lavando aqui a louça. Eu comprei esse bico aqui que eu queria há muito tempo. É 4B, ele é... Bico para confeitar pitanga aberta. Da Wilton. 4B. E esse aqui, gente, também da Wilton. Bico para confeitar perleiro. Hashtag 3. É que ele dá para escrever, né? E eu vou precisar disso aqui para poder fazer o bonequinho, né? Então eu acabei comprando, acho que foi R$7,50. E esse aqui foi R$16,00. Carinho, né? Comprei essa fitinha. Ah, 9 meses de... 9 meses de casado, gente, é maternidade, né? É 9 meses... Todo mês tem um tema, né? Aí esse mês de agora é maternidade. E aí eu pensei em fazer brownies, enroladinhas, tipo, bem vivido, sabe? Vamos ver se eu vou conseguir. Aí eu comprei isso aqui azul e eu tenho fita rosa. Eu comprei essa caixinha aqui também, ó. Que é assim, ó. Esses bonequinhos aqui que eu vou ter que fazer no bolo, né? E fazer a frase. Aí a caixinha está escrito assim, ó. É, tem que o por me aturar. Aí você abre. Aí disse assim, mas não fez mais sua obrigação. Aí eu já mandei para o Diego a foto. Ele adorou. Foi bem legal. E é um tema também do bolo. Aí eu comprei, gente, isso aqui para colocar o bolo em cima. Né? Que é uma bandadinha para pôr o bolo, ó. Que é do tamanho da forma, gente. Dá certinho aqui. Aqui essa parte, né? Ah, deixa eu ver quanto que é isso aqui, gente. Esse aqui tem 21 centímetros. 21 centímetros de diâmetro. O bolo é um pouquinho menor. Aí comprei a caixa para pôr os donuts. Os donuts vão aqui dentro, né? E aí, gente, acho que é só isso. O resto eu comprei de ingrediente, né? Que aí foi creme de leite. É, creme de leite, leite começado, doce de leite. Mescau, farinha. As coisas para fazer o bolo, né? As coisas para fazer o donuts, tá bom? Eu vou agora mostrar uma obrigada para vocês. Eu vou pôr na geladeira para gelar. Vou lavar aqui essa louça. E eu vou buscar a Laura. Quando eu voltar, que eu começar a fazer o bolo, eu gravo para vocês. O donuts vai ser feito mais tarde, o que ele vai fazer. Tá bom? Olha, gente, a obrigada já está assim a coisa mais linda e cremosa do mundo. Vou pôr um plástico aqui em cima e vou lá levar para gelar, né? Gente, voltando aqui no vídeo. Eu acabei de fazer o bolo, a massa do bolo. Eu não sei se essa massa vai crescer muito, hein? Gente, então acho que eu vou ter que fazer outro bolo. Aí eu gravo para vocês. Eu não gravei para vocês, porque eu gravei lá para o TikTok, tá bom? Porque agora eu estou no TikTok, gente. Tentando de tudo para este canal crescer. Fiz aqui a massa do bolo de chocolate, né? Assim que eu for fazer a outra, que eu vou ter que fazer, aí eu mostro para vocês, tá bom? Mas eu só reduzi a receita que eu sempre faço aqui para vocês. Agora eu vou editar vídeo, gente, enquanto esse bolo assa. E, ah, vou colocar também o brigadeiro num saco de confeitar, né? Que aí quando eu for rechear vai estar ok, tá bom? Vamos botar aqui, eu já botei o forno aqui para esquentar. Aí eu vou colocar ali no forno agora o bolo. Gente, ó, eu estou aqui fazendo o bolo, já lavei a forma. O bolo já saiu do forno, ó. Agora eu vou colocar aqui dois ovos. Eu vou fazer só meia receita, gente, né? Porque o bolo é pequenininho, tá bom? Então eu coloquei aqui dois ovos e três quartos de açúcar. Agora eu vou bater. Eu bati aqui, gente, aí eu coloquei ali um pouquinho de sal, uma pitadinha de sal. E eu vou colocar aqui um pouquinho de óleo. Porque o óleo, gente, é meia xícara de óleo. Aí eu dividi no meio, meia xícara. Vou botar você dentro de pé que é melhor, gente. Acho que vai ficar meio torto, mas eu estou com medo de mexer o celular, o lado do tripé. Aí eu já terminei de batequina, agora eu vou colocar farinha de trigo. Aí de farinha de trigo, para fazer esse bolo, né, vai ser uma xícara. Só peneirar. E meia, meia xícara de nescau. E aí eu vou colocar um pouquinho de água também. É só misturar tudo, gente. O fermento, gente, é uma colher... É uma colher de sopa rasa, tá? Vou botar aqui no olhômetro. Prontinho! Olha que lindo! Vou botar na forma. Como a forma é de ponto flat, gente, ó. Eu não vou untar, tá? O bolinho aqui, tá bom? Vou pôr para assar, lavar aquela loucinha ali. E assim que isso aqui estiver quase pronto, aí eu venho bater o bravo, né, para colocar lá no fogo. Também. O bolinho acabou de sair aqui, ó. Furei ali. E agora eu já estou fazendo aqui as coisas do brownie, né? Coloquei aqui 200... Na verdade foi o olhômetro, gente. Mas tem que ser 200 gramas de chocolate, 200 de margarina. Eu botei no olhômetro porque eu estou sem balança. Aqui é açúcar e o ovo. Agora eu vou bater isso aqui para misturar isso ali, a farinha e o nescau. Aí já coloquei papel manteiga aqui também na forma. Rasquei aqui, mas... Ignorem. Deixa eu bater isso aqui. Amanhã tem água? Amanhã você vai dançar na escola. Oi? Amanhã você vai dançar na escola. Mamãe, você pode dançar comigo que eu te mostro e eu danço. Pronto, gente, ó. Nossa, pronta. Agora eu vou pôr na forma. Eu peguei essa forma aqui, gente, que vai ficar meio baixinho mesmo. Mas eu quero que ele fique baixinho mesmo, que eu preciso cortar em quadradinho e eu prefiro baixinho. Pronto, gente. Brownie pronto. Agora vamos lá para o fogo. Para o forno. Deus abençoe, Deus abençoe. Tudo certo. Aí, ó, esse bolinho aqui. Acho que eu vou desenformar ele. Prontinho. Olha o que é bonitinho. Vou deixar ele esfriar um pouquinho. E aí depois eu já vou rechar ele na forma, né? Que é amanhã. Amanhã eu decoro ele, né? Deus abençoe, eu tô certo. Gente, bom dia. Dia seguinte. Tá bem cedinho. Bem cedinho mesmo. São 5 horas da manhã. O William tá se arrumando para ir trabalhar. E eu vou fritar os donuts. Acabei não mostrando para vocês, gente. Porque a noite ontem foi péssima. Péssima, péssima. E acabou que o William fez os donuts super tarde. E aí eu dormi, gente. Eu não aguentei. Porque eu acordei ontem. Era 4h40, eu acho. Mas aí tava cheio de sono. E aí acabei... Ficou na chance para dormir e dormir. A bagunça aqui tá grande, gente. Mas vocês ignorem, ó. Ele fez aqui, né? Os donuts. Tem óleo ali. Já vou começar a fritar. Tem muita coisa para fazer hoje, gente. Por isso que eu tô acordando tão cedo. E tem a apresentação na escola da Laura, né? Que é 11 horas da manhã. Então eu tenho que deixar tudo pronto. São 10 donuts, né? Então eu já vou tentar colocar aqui. Que já tá bem quente o óleo, ó. O William já foi. Acabei de fechar a porta pra ele. Eu vou fritando aqui. É bem rapidinho o que ele falou. Porque tem esse buraquinho no meio, né, gente? Então assa rápido. A bagunça aqui, gente. A gente foi no mercado ontem, ó. Aí eu não guardei as coisas. Porque tem que ajeitar ali o armário, né? Tem que tirar coisas para botar coisas. No armário. Aí eu deixei. Gente, eu já acabei. Estão aqui. Eu vou deixar ali no cantinho. Enquanto eu derreto o chocolate branco, né? Para poder já decorar e já pôr na caixa. Que eu preciso fazer as outras coisas. Gente, enquanto o chocolate derrete ali. Gente, meu fujão. Meu Deus, é só chocolate e farinha. Pelo amor de Deus. Não liguem pra isso. Porque a correntinha tá grande. Gente, enquanto o chocolate tá derretendo ali, né? Eu já vou montando essa caixinha aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês, né? Esse aqui é tem que o por me aturar. Mas eu fiz mais que sua obrigação. Vou colocar essas forminhas aqui, ó. Mas não cabe seis. Só cabe quatro. Então, eu acabei colocando aqui um papel manteiga. Aqui na caixinha. E aí eu vou colocar aqui mesmo os quadradinhos. Que cabe. Assim cabe. Sem a caixinha, né? Com a caixinha não dá certo. Ficaria mil vezes mais bonito com a forminha de docinho, né? Mas tudo bem. Agora eu vou fazer o... Colocar o doce de leite ali em cima, né? Gente, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Ai, gente. Com a mão não vai dar certo. Ó lá. Ai, eu preciso da minha outra mão. Vou fazer com a... Vou fazer segurando... Vou fazer com as duas mãos, né, gente? Que com uma mão só, uma no celular e outra aqui, não dá certo. Ficaram tão bonitinhas. Porque o doce de leite tá muito gelado. Aí na hora de levantar deu ruim, mas... Foi. Aí eu vou fechar a caixinha, né? Ele vai levar. E agora eu vou fazer outros brownies, um pouquinho maiores, recheados, né? Que aí eu também vou colocar doce de leite. Normal, né? Só que eu vou embalar eles em saquinhos. E agora eu vou fazer outros brownies. E agora eu vou fazer outros brownies. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Exposto assim. E aí eu já vou, assim que eu terminar aqui, eu vou cobrir eles, tá bom? Vou deixar eles aqui. Aqui, como eu mostrei pra vocês, a caixinha com os brownies. Os outros, ó, botei nesse saquinho. E agora eu vou passar esse papel crepom. E é isso, gente, eu vou terminar aqui, tá bom? Vou deixar meu celular carregando, como eu falei pra vocês, daqui a pouco mais tarde, né? Tem a apresentação da Laurinha e eu quero poder gravar, né? E meu celular carrega no passinho de tartaruga. Vou só colocar o crepom aqui. Aí depois que eu vou decorar esses durets aqui, né? Gente, eu tô voltando aqui rapidinho. É, tô super atrasada já, gente. Super atrasada, tem que ir pra escola da Laura. Daqui meia hora. Então eu tenho que terminar, ó, pra gente poder se arrumar. É, eu fiz aqui, eu bati um chantilinho, né? Aí, aqui o bolo, gente, ó como ele ficou bonito. Pequenininho ele, ó. Não sei se dá pra vocês verem. E aí eu coloquei chantilly aqui, né? E agora eu vou tentar alisar ele aqui bem, né? E aí depois eu vou tingir doce de leite com corante preto, né? Pra tentar escrever. Tá bom, ó? Mas tá assim, por enquanto. Ficou bem bonito as camadas. Gente, eu consegui lavar ali a louça. Acabei de tirar aquelas coisas ali, né? Mas consegui lavar a louça. Consegui dar um jeitinho nas coisas ali que, olha... Meu Deus, gente, que correria. Gente, ó, não deu muito certo. Ainda vou tentar alisar aqui mais um pouquinho pra poder fazer, né? Aí eu já coloquei aqui o doce de leite, né? E tingi com corante. Corante em gel preto. Tá bom? Agora eu vou colocar no soco de confeitar. Com esse bico fininho aqui pra poder escrever e desenhar o bonequinho. E aí Se inscreva no canal. Gente, eu acabei agora e vocês não tem noção da correria, gente, eu já tô super atrasada, já vai dar meio dia, o negócio começava 11 horas, então, enfim, eu não consigo gravar mais nada pra vocês, não ficou perfeito aqui o alisamento do bolo, mas tá bom, ó, a frase ficou assim, eu te amo, mas às vezes dá vontade de botar uns granulados assim, porque aqui foi a parte que ficou menos, sabe, ficou meio assim, e também pras cores, né, aí eu fiz coraçõezinhos também coloridos, ó, rosa e... Gente, era pra ficar assim mesmo, ó, pessoalmente tá mais bonitinho, os corações tão meio doido, né? Mas é isso, gente, acabou, deixa eu mostrar pra vocês ali as outras coisas, ó, os donuts ficaram assim, ficaram meio bagunçados, mas tudo bem, gente. Isso aqui, gente, era pra eu fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que acabou o durex, eu não comprei durex, né, e aí acabou minha fita dupla face, então vai ser, vou mandar assim pra eles mesmo, só pra eles, né, comerem, isso aqui dá pro Diego decorar a mesa, né, pra ficar tipo um bem vivido. E aqui os outros docinhos, vou mostrar pra vocês, ó, e pronto. E agora eu vou lá, gente, que eu tô muito atrasada, então eu já dei banho nas crianças, graças a Deus, já arrumei a bolsa, eu só preciso tomar banho e descer correndo. E é isso, gente, dá like aí bastante, se inscreve no canal, ó, gente, ficou bem bonitinho isso aqui, viu?